Ok, então, boa noite, boa noite ao pessoal todo que está hoje nos assistindo e que tem acompanhado essa série de conversas que tem sido promovida pelo Grupo de Estudos de Extensão Universidade das Mulheres, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão da UFSM, em parceria com o Observatório dos Direitos Humanos da UFSM, em parceria com a Universidade Franciscana e com várias outras profissionais da cidade, da área da psicologia, da educação, todos nós, todas nós motivadas por uma série de questões que ocorreram em Santa Maria, mas quem está atento às notícias do resto do país sabe que nas últimas semanas nós tivemos denúncias de abuso de assédio sexual nas escolas, também em outras regiões, né, norte, nordeste, e não é de hoje, né, a gente acompanha isso já há algum tempo em vários lugares, e nós consideramos que é um assunto que não pode ser colocado de lado, que tem que ser falado, que tem que ser falado abertamente, que deve estar na pauta, né, tanto dos educadores, quanto das escolas, quanto dos pais. O GEUMA, né, que é esse nosso grupo, Universidade das Mulheres, ele já tem atuado em Santa Maria há cerca de três anos, promovendo debates, indo às escolas, sempre que nós somos convidados ou chamados, seja pelos professores, seja pelas direções das escolas, nós somos convidados, então, a ir conversar com os alunos, dar curso de formação para os professores, para garantir, né, que nós possamos ter uma troca e um conhecimento cada vez maior a respeito de como prevenir, né, questões como assédio, abuso sexual das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Porque, depois que as coisas ocorrem, o que nós temos que fazer é tentar ajudar as vítimas, mas antes disso, a gente pode prevenir, né, E, para nós, a prevenção passa por uma educação que traga questões como a educação sexual nas escolas, a informação sobre as infecções sexualmente transmissíveis, mas também o conhecimento de teorias de mundo, como a teoria feminista, que nos garante olhar para o todo de uma forma mais igualitária e mais solidária entre, seja entre os gêneros, seja até mesmo na questão das hierarquias escolares. Para isso, hoje, eu, Michellen Witter, que sou professora do Departamento de História da UFSM, e sou coordenadora, estou coordenadora do grupo G1, convidei para conversar conosco, né, duas professoras que eu admiro muito, que são a Suzana de Castro, da UFRJ, e a professora Rita Machado, da Universidade Estadual do Amazonas. Eu vou comentar um pouquinho o currículo delas, né, e depois vou passar a palavra para que elas falem também sobre as experiências delas como educadoras e como conhecedoras da teoria feminina. Então, a professora Suzana de Castro possui graduação e mestrado em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é doutora em filosofia, eu vou ver se eu vou falar direito, pela Ludwig Maximilian na Universidade of München, e pós-doutora em filosofia na CUNY Graduate Center. Atualmente é professora associada do Departamento de Filosofia e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFRJ. A experiência dela na área é principalmente com temas como metafísica antiga, filosofia da educação, neopragmatismo e estudos de gênero. Ela é coordenadora do Laboratório Antígona de Filosofia e Gênero e coordena o projeto de pesquisa de extensão temas filosóficos na literatura. É autora de diversos livros como Filosofia e Gênero, Ontologia, As Mulheres nas Tragédias Gregas, Poderosas, Aristóteles, uma introdução entre outros livros e capítulos de livros. E a professora Rita de Cássia Machado, que é professora de junta da Universidade do Estado do Amazonas, pós-doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicinos, doutora e mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em metodologia do ensino de filosofia pela Unicinos, onde ela também fez a licenciatura e o bacharelado em Filosofia e o bacharelado em Antropologia Social Latino-Americana. Ela é representante na área de Ciências Humanas e Sociais da Câmara de Assessoramento Científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, líder do grupo de pesquisa Feminismo, Trabalho e Participação Popular e Comunitária e pesquisa atualmente em áreas que compreendem a problemática das mulheres em relação ao trabalho, movimentos sociais populares, feminismos e epistemologia feminista. é um currículo de peso dessas mulheres maravilhosas que estão aqui comigo hoje e aí eu queria começar então pedindo para vocês falarem um pouco de como vocês percebem a importância da gente levar a teoria feminista para dentro das escolas, como essa forma de empoderamento das meninas e com a possibilidade de, a partir daí, nós termos uma melhor condição de prevenir tanto o assédio quanto o abuso sexual. Nós começamos com a Suzana? A gente tem que ligar o teu microfone, Suzana. Obrigada, Dani Kelly e Viter, obrigada, Rita Machado, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite fria do Rio de Janeiro e imagino mais fria ainda em Santa Maria. Parabenizo a iniciativa, eu sempre acredito que a via da conversa, discussão, debate é uma via a que a gente mais deve utilizar, com certeza, para tratar um problema, a gente precisa conversar e com relação à temática da contribuição do feminismo para a questão do assédio, eu tenho uma, vou fazer uma introdução mais geral e depois abordar pela minha perspectiva atual como uma feminista desse colonial. eu me lembro quando eu era pequena, nova, adolescente, não, criança, eu ia para a escola a pé, eu morava e a gente subia, eu sou a mais velha de três, e a gente subia a Marquês São Sente na Gávea e minha mãe já tinha se separado do meu pai e um dia eu, ela, eu não sei se eu falei, mas alguém comentou que tinha um rapaz que me seguia até a escola. Aí ela muito preocupada, separada do meu pai, falou com um amigo que tinha um irmão que era delegado e eles fizeram abordagem com o rapaz. Eu tinha na época 11, 12 anos, não me lembro. E ele disse, ah, mas ela passou aqui no bar e riu para mim. É evidente que os homens, a cultura machista, ela interpreta certos comportamentos femininos como sendo convites. Imagina, uma menina de 12 anos rir para a pessoa, um homem, marmanjo, bebendo num bar e ele acha que é um convite. Isso é óbvio que tem um traço, uma raiz na educação de como mulheres são educadas. Eu não digo que eu... Eu nunca fui a menina risonha. As pessoas costumavam dizer quando eu estava em festas de família que eu era muito séria. Não é o caso. Eu não sou a pessoa, ah, vou ficar rindo para um homem só por... Não. Mas eu estou dando esse exemplo para mostrar um pouco como a cultura, às vezes, interpreta a mulher de uma maneira que assusta pela interpretação que o homem dá a esse comportamento. Fazendo só uma outra referência rápida à mídia, à cultura, tem um filme que ganhou, acho que um Oscar, que é a história de uma menina que foi sequestrada, ficou dentro de um quarto, lá ela era estuprada todos os dias pelo seu carcereiro. Um belo dia ela já tem um filho desse relacionamento, eles conseguem fugir. E aí, volta para a casa dos pais, é todo aquele trauma, e um dia ela se vira para a mãe e fala assim, olha, você me errou em ter me dito que eu devia estar sempre sorrindo, porque é nessa que você acha que você tem que ser a bonitinha, a agradável, a simpática, que você acha que um homem para do seu lado e te oferece, pede ajuda ou te oferece uma carona e você vai aceitar, não, essa não é uma boa educação que você deve dar para a sua filha, não é boa educação. Isso aí eu concordo completamente. Isso é só para dar uma introdução para a gente entender e que os assuntos estão relacionados, a gente não pode estar em casa educando as nossas meninas diferente dos nossos meninos, dizendo que as meninas vão ser educadas para agradar, para serem agradáveis, simpáticos, os meninos estão lá para serem chefões, duros, e achar que isso não vai ter efeito, vai ter efeito, né, e os efeitos a gente acaba vendo que são sempre negativos, né, quando isso é interpretado da maneira, de uma maneira em que a mulher está sendo convidada, está fazendo um convite. E aí, um terceiro exemplo para finalizar, e aí eu vou dar a minha contribuição realmente no campo da teoria, para a gente depois se conversar, é a filósofa norte-americana conhecida do feminismo radical, a Catherine McKinnon, ela tem um exemplo, ela diz assim, quando uma juíza da Suprema Corte, de um Estado, não era da Suprema Corte da Federal, nação, mas de um Estado lá dos Estados Unidos, elas foram escolhidas, duas juízas, aí ela disse assim, tomara que elas passem a atuar como mulheres, de fato, porque até então, o que acontece? As nossas leis são formuladas por homens que pensam desde uma cabeça em que a mulher ela é vista na sua perspectiva, desde o seu ponto de vista, a percepção arrogante masculina que vê a mulher de uma perspectiva, e torna isso um padrão, uma base, aí ela dá um exemplo, numa prisão estadual, foi aberta uma vaga e a mulher não podia concorrer, por que ela não podia concorrer? Porque eles diziam, não, ela vai ser estuprada, rapability, então ela não pode concorrer a uma vaga numa prisão, porque parte do pressuposto masculinista, misógino, diz que a mulher ela é sempre vista na perspectiva dessa percepção arrogante, que ela vai ser sempre vítima de um estupro, mas e o estuprador, e a cultura estupradora, e a cultura que estupra, essa não vai ser modificada? O que vai ser modificada é a situação da menina que não pode candidatar a um emprego que talvez ajude ela a cuidar da família, a ter dinheiro, então esse é o geral. Para não me alongar, o que eu acho hoje, desde uma perspectiva descolonial que implica um feminismo multirracial, pluralista, interseccional, é que não dá para pensar as opressões e os problemas como isolados. Essa é a minha perspectiva, a gente pode depois alongar. Não dá para pensar só o problema do machismo isolado das outras opressões e das outras distorções da sociedade. Então, eu até disponibilizei um texto que eu tinha escrito há muito tempo sobre masculinidade tóxica, a gente tem que pensar também na cultura que a gente vive, a gente também tem que pensar nos outros marcadores sociais, a gente tem que pensar também nas outras opressões, e quando for discutir o problema temática do assédio e do feminismo, discutir todas essas questões culturais, sistêmicas, que tem a ver com a nossa história, que tem a ver com o nosso passado, que estão presentes aí nesse tipo de poder que a gente tem. mas, assim, é só com uma introdução, algumas temáticas, acho que a gente pode conversar depois, gostaria de escutar a minha colega Rita, que também tem um trabalho bem bacana, e aí a gente depois conversa um pouquinho, enfim, aí eu explico talvez mais um pouco o que eu estou entendendo. Obrigada. Boa noite a todas, todos e todes, eu queria agradecer a Nikele pelo convite, nós não nos conhecemos pessoalmente, né, Nikele, mas eu estou doida para te conhecer e te dar um abraço, porque a gente tem muita empatia uma pela outra, e sem nunca ter se visto, assim, né, essa empatia de ouvir falar, a primeira vez que eu ouvi falar de ti foi pela Suzana, né, Suzana, depois eu escutei a live de vocês, enfim, essas questões que a gente não explica muito bem pela razão, né, assim, pelo sentir. Então, eu queria te agradecer pelo convite, né, dizer que é um prazer estar aqui falando sobre algo que é tão pulsante para a gente, né, para mim, que sou feminista há 20 anos, né, primeiro livro que me caiu no colo e que me confessou feminista, como vai dizer a Graciela Herreiro, né, foi O Poder do Macho, da Eliette Safiotti, e quando eu li esse livro, eu pensei assim, nossa, tem alguma coisa de errado com tudo, né, inclusive, a partir dali, eu fui me dando conta de que eu era uma oprimida da história, né, apesar de ser, apesar, porque sim, é um lugar de privilégio, de ser branca, de ter tido acesso à educação pública, de qualidade, ser do Sul, isso conta muito, né, do ponto de vista da discussão de lugar, eu sempre sofria opressão de gênero, né, eu sempre tive que estudar mais que os meus colegas na graduação, eu era a única mulher na filosofia, e meus professores debochavam, diziam que eu tinha que fazer letras, porque a minha letra era de professora, então, eu sempre recebi muita opressão de gênero, né, na graduação, quando eu queria falar, por exemplo, de Rosa Luxemburgo, e os meus professores diziam, isso é coisa do partido, isso é coisa de socialista, que eu queria falar de mulheres, né, e eu não podia, porque era um lugar de homens, né, que faziam violência de gênero comigo o tempo todo, então, várias piadinhas eu ouvia, né, que eu tinha mesmo que, aí, nesse meio tempo, né, eu conhecia minha orientadora, professora Cecília Pires, que estudava na Arendt, e aí sim que eu virei motivo, né, de ser atacada, né, pela questão de gênero dentro da filosofia, então, desde então, eu, eu, eu tomei essa questão como uma problemática na minha vida, se tornou quase um projeto de vida, se eu não diria isso, né, porque tudo que eu faço hoje, do ponto de vista teórico e prático, porque para mim, pensamento e ação não se separam, formam um novelo dialético, né, como vai dizer a Eliane Safiotti, tem a ver com essa problemática, né, de ser mulher e de ser feminista, né, num lugar, hoje, do lugar onde eu estou hoje, muito difícil, né, porque as pessoas têm, sempre perguntam assim, ah, Rita, o machismo é pior no Rio Grande do Sul ou no Norte, no Amazonas, e eu digo assim, olha, não existe pior ou melhor, machismo sempre é ruim, né, em qualquer lugar, não existe, ele tem nuances diferentes, né, a gente que anda pelo mundo também percebe que as companheiras falam, né, do quanto é prejudicar, o machismo prejudica as nossas vidas e as vidas dos próprios homens, né, porque o machismo é ruim para os homens também, é, para os meninos, né, que, por exemplo, meu filho desenha, esse imagem aqui é dele, ele que desenha, ele tem 13 anos, ele sofre na escola, chamam ele de bichinha, entendem, é muito difícil para os meninos também, o machismo, né, a cultura machista, porque ele desenha, ele gosta de cores, ele é um menino que tem, que tem um, ele gosta de dançar o meu filho, e ele sofre com isso, né, então, a cultura machista, ela é muito ruim, não só para as mulheres, para as mulheres, ela é muito ruim, para os homens, ela também é ruim, né, então, por isso que o machismo e o feminismo é uma questão social, política, e também uma questão para a filosofia, né, a gente, Suzana é da filosofia também, sabe, quanto a gente luta na filosofia por um espaço, né, de sermos, pelo menos conseguir paridade, né, de produções e tudo mais, então, assim, falando um pouco dessa ideia de que, para mim, o feminismo é a teoriação, isso sempre teve para mim, assim, na minha vida, né, os meus projetos, os meus estudos, quando eu entrei na universidade, eu entrei com um projeto de estudar o direito das mulheres na América Latina, né, o direito à educação, porque eu sou, tenho uma formação interdisciplinar na filosofia, na educação, e foi um projeto, assim, que foi muito, muito, muito importante para a minha formação como professora da universidade, porque o lugar onde eu estou não me permite, eu nem quero mesmo, tá, no lugar do cânone, da teórica, não, aonde eu estou é necessário colocar o pé no chão, né, e pensar a partir da prática, né, o pensamento e ação. Então, assim, dentro dessa ideia, eu queria falar sobre dois projetos que depois eu vou disponibilizar para vocês, que eu hoje considero muito importante na minha vida como professora de filosofia, da educação, né, que sou, sou professora concursada dessa disciplina, filosofia da educação e filosofia da educação latino-americana, que todo semestre eu tenho que justificar por que que eu quero dar essa disciplina, por que que eu preciso dar essa disciplina, né, ministrar essa disciplina, porque eles não entendem que a gente precisa estudar o pensamento pedagógico latino-americano e o pensamento pedagógico de mulheres, né, e a partir dessas minhas disciplinas e dessas minhas ousadias e brigas dentro do meu departamento, a gente foi formando projetos com as minhas estudantes, hoje elas são 17 extensionistas, que compõem o que a gente chamou, então, de Clube das Manas, né, que é um projeto de leitura feminista, né, e feminina, onde as meninas, então, convocam as meninas de ensino médio das escolas para participar, e é muito legal, assim, porque são livros que trazem discussões do dia a dia, assim, das questões que elas sofrem, das opressões, e aí, perpassa raça, perpassa classe, perpassa gênero, né, elas são muito criativas, assim, fico encantada, porque elas disseram, ah, professora, esse mês nós vamos estudar um livro da Shimamanda, né, vamos estudar uma nigeriana, vamos estudar, elas correm, assim, né, vamos estudar o manifesto da Nancy Fraser, enfim, então, é um clube que elas se auto-organizam, né, elas chamam uma professora para mediar, uma professora seja do ensino médio, enfim, e participa ali, tanto as meninas das escolas de médio, como as meninas da universidade, um espaço muito rico, tem uns textos aí que eu vou passar para vocês conhecerem um pouco a experiência, do ponto de vista metodológico, da construção, dessa experiência, né, da extensão, e também do ponto de vista teórico, né, o que que nos orienta, e o que nos orienta é muito a tese da Mariana Uchoa, que é uma grande teórica mexicana, né, eu gosto muito das mexicanas e das argentinas, assim, tem um paixão, tem uma paixão especial, que é a coordenadora, então, do Centro da Mulher no México, né, ligada à UNAM, então, ela tem uma tese da pedagogia feminista, que é muito interessante, que é a necessidade de uma educação feminista feita por feministas, né, no combate ao machismo, ao sexismo, ao patriarcado, né, então, é muito interessante, vale a pena a leitura, né, de, desses textos da Uchoa, e tem uma colega também de Pelotas, a Márcia Alves, não sei se vocês a conhecem, que é da Faculdade de Educação, que tem orientado uns trabalhos e tem me chamado aí para as qualificações de, também, de estudantes que estão pesquisando a necessidade de uma pedagogia feminista brasileira, é muito interessante esse trabalho, acho que vale super a pena quem é formador, eu sou formadora, eu leio muito sobre isso, né, porque também sou professora de Filosofia e Educação, e acho que vale a pena essas referências como referências teóricas. E agora, esse projeto aí que a gente ousou, né, Suzana, enfim, e que ele vai chegar aí com a gente, que é as Pensadoras, né, que é um projeto nosso, né, das mulheres, claro, iniciou com as mulheres da Filosofia, né, as mulheres principalmente do GT, do nosso GT de Filosofia e Gênero, mas hoje já é um projeto bastante interdisciplinar, né, a gente tem avançado na necessidade de ser um projeto interdisciplinar, e que tem a perspectiva de criar uma escola feminista mesmo, né, que estude teoria feminista, né, do ponto de vista da teoriação, né, nunca separando aí, e que possa trazer para a escola de formação feminista, né, e aí aqui a gente percebe que tem uma outra concepção de educação, né, que não é essa educação da universidade, das ementas, que pouco não deixa a gente fazer além disso, né, se a gente faz é porque a gente gosta muito de romper com a lógica e rompe mesmo, mas que se possa se pensar e possa ousar em experiência até para provocar os currículos das universidades, que são currículos machistas, misóginos, né, acho que cada uma de nós aqui tem uma experiência ruim para contar da universidade, né, e que isso possa estender lá na educação básica, né, porque o projeto do Clube das Manas tem tanta coisa boa para contar, tanta experiência de meninas que, por exemplo, hoje não acreditam mais no mito do Boto, né, do Boto Rosa, o Boto é o estuprador no Amazonas, não é o mito, né, e que questionam esse mito, né, é interessantíssimo. Eu também encerro aqui minha participação, acho que é importante a gente dialogar, né, sobre essas experiências e aí me coloco à disposição. Não dá para te escutar, Nikele. Também não. Também não. Também não. Eu tinha escutado antes um barulho e agora parou, mas é como se você tivesse entrado e saído. Não. Oi. Melhorou agora? Tranquilo? Então tá bom, vamos ficar sem fone E aí eu estava Fiquei com essa palavra Teoriação na cabeça E pra mim É muito caro A ideia de que A teoria feminista Ela nos propõe um deslocamento De olhar em relação Ao mundo E que isso É a base que nos permite Reescrever O que nós temos Que é E que são esses currículos Masculinamente centrados Todo esse léxico De palavras Em que a palavra Homem ocupa um espaço enorme E as mulheres Continuam sendo um box Dentro Dos livros Didáticos Por exemplo E o quanto Levar essa perspectiva Pra Sala de aula E aí eu falo do ponto de vista Da história Ela recoloca As mulheres como agentes Históricos E não apenas Como observadoras Da história Como realmente Pessoas Com dimensão De fazer E aí eu acho Que nós temos Toda uma série De eventos Pra serem reescritos E o que me chama É quanto isso Tem uma potência Muito forte Pra que As meninas Ao se verem Como agentes Históricos Consigam Consigam Ocupar Esses espaços Na sua própria vida É impressionante O quanto A gente ouve As meninas Dizendo Que tem vergonha De falar em público Que não se sentem Seguras Pra expor As suas ideias E às vezes Até meninas Dentro da Universidade Elas me dissessem Ah, mas O menino Citou Três autores Que eu não conheço E aí eu prefiro Ficar quieta A ele Achar que eu sou burra E aí eu sempre Brinco com elas Porque Às vezes estão Nos primeiros semestres Eu digo Meninas Considerem Duas coisas Primeiro Não existe perfeição E portanto É possível Que eles conheçam Autores Que vocês não conheçam Mas vocês também Devem conhecer Autores Que eles não conheçam Segundo ponto É que No primeiro semestre Com 17 anos Considerem A possibilidade Do garoto Estar mentindo E aí elas Daram muita risada Assim Nunca passa Pela cabeça Que os homens Também se utilizam De um tipo De discurso De autoridade Ao qual Eles foram ensinados A usar E que nós Nos calamos Diante disso Não desconfiamos Da palavra Do outro Mas é só Para dar uma ilustração Assim Do quanto A nossa forma De educar Vai nos tolindo Enquanto cidadãs Também Claro Que ela vai exercer Outras pressões Em cima Dos meninos Que não estiverem Dentro Do modelo Da masculinidade Tóxica E aí O texto Que a Suzana Escreveu E nos indicou Eu já coloquei Ali no chat Com a página Então quem quiser Já dar uma olhada Já copiar Depois vai ficar Na nossa descrição Mas eu gostaria Agora Suzana Que tu falasse Um pouco Falasse um pouco mais Assim Sobre a questão Do feminismo decolonial Porque talvez Nem todo mundo Que está nos assistindo Conheça bem Esse termo É um termo novo Então eu imagino Que muita gente Já tenha passado Por ele Mas nem todo mundo Tem essa familiaridade E o quanto ele pode Nos tornar mais senhores Dos nossos modelos pedagógicos No Brasil Na América Latina Depois também peço Para a Rita Comentar isso Obrigada Michele Eu acho que você Tá Assim Uma boa É boa orientação pedagógica Romper com Com essa Indisposição A colocar-se Que as meninas E nós mulheres Temos Acho que isso é Uma forma de intimidação Mas é cultural Eu prefiro descolonial A decolonial Mas assim A longa discussão O que eu acho Que o feminismo descolonial Traz de importante No meu ponto de vista É um pouco a crítica A um certo feminismo Mainstream De status quo Que é aquele feminismo Que está sendo Eu vou dizer O feminismo de shopping É um feminismo Que você vê Nas lojas Aqui no Rio Tem a loja Líder Não sei se aí Deve ter uma Uma dessas lojas Deve ser aquela Havan Não sei Aí você compra Aquela blusinha feminista Da Mulher Maravilha Eu sou a menina Que luta E aí você observa Que o feminismo Foi de alguma forma Absorvido Por uma linguagem Que está na televisão Talvez E isso desvia Eu até soube Eu nunca vi Big Brother Mas eu soube Que essa nova Última temporada As meninas eram feministas Assim Mas eram também racistas Enfim Quando você pega Uma opressão Um tipo de opressão Que no caso É a opressão Do homem Contra a mulher E acha que você Está resolvendo Pode resolver Essa opressão De modo isolado Ou seja A questão é A opressão machista Você vai estar também Reproduzindo outras opressões É porque você Não está percebendo O quanto isso Te faz Esquecer Dos seus próprios Privilégios E os seus lugares De fala Que você está ocupando De classe De raça Então o feminismo Descolonial Ele tem Essa observação Não vamos Separar Porque O poder Que a gente chama De poder Não só patriarcal Mas é um poder Capitalista É um poder Também Racista Ele Ele divide Para dominar É a estrutura A fragmentação Ela é a estrutura De poder Isso tem toda Uma raiz Que eu não vou Discutir agora Porque tem a ver Com a própria Noção De categorias Opostas Homem Mulher E toda Essa construção De um certo Tipo de racionalidade Depois a gente pode Eventualmente Conversar sobre isso Mas toda Essa ideia De categorias Separadas Que elas Só se complementam Pelo seu oposto Faz com que você Perca O foco De quanto O que está em jogo É muito mais Então O feminismo Descolonial Vai mostrar Que a nossa luta Ela passa Pela luta Contra todo tipo De Opressão Então a discussão Dentro da escola Ela pode ser Enriquecida E aí Entrando no tema Do currículo Pedagógico Se nós fizermos Uma discussão Que leve em consideração Essa maneira De ver as coisas De maneira Separada E a gente Procurar Assim Eu estava Conversando hoje Não me lembro mais Com quem Mas sobre A nossa narrativa histórica Sobre o Brasil Ah, foi num grupo de extensão A gente estava falando Sobre a questão Da O marco zero No Brasil É A descoberta Do Brasil Em 1500 Aí se Se titula Esse mito de origem E daí Se começa a narrar Uma história E isso Tem várias sequelas Abre-se uma ferida Colonial muito grande Em torno disso Porque havia aqui Cultura Havia aqui Formas de organização Que foram absolutamente Desconsideradas Traz-se Outras Comunidades Outras Outras pessoas Dos países africanos E se ignora Essas culturas Também Isso vai ser Vai trazer Outra sequela E aí O que eu quero dizer Com isso A gente não Complexifica A nossa narrativa Dentro de um currículo Escolar Aí eu dialogo Com a matéria História Que é a sua A gente simplifica Essa narrativa Para dar Uma linearidade Uma narrativa Que é um processo De construção De formação Desse país Como se ele fosse Possível Cronologicamente E a gente vai Privando Os nossos alunos Mulheres Homens De todas as classes De todas as cores Da complexidade E dos diversos atores Que estavam ali Em jogo Então eu acho Que o maior papel Pedagógico Que a gente pode fazer Com relação ao nosso currículo É começar A dar Vozes E interpretações Diversificadas Para os mesmos fenômenos Como se estavam falando Da invisibilidade Das mulheres Dentro da história Não só das mulheres Mas também De todas as outras culturas Que foram subalternizadas Em nome de uma narrativa Hegemônica E opressora Então eu acho Que a gente tem que começar A complexificar Mostrar que não é tão simples Não é tão uma só narrativa Ela tem vários Meandros Eu costumo dizer Que nós temos Um foco No caso da história Num sujeito genérico E que esse sujeito genérico Ele não é nada genérico Ele é branco Ele é homem E ele é um proprietário E todos os outros Aparecem Na história dele Como objetos Né Ou como Coadjuvantes Que não interferem Na narrativa Da grande história O que é Uma total falácia E é com isso Que a gente tem Né Então quando a gente fala De educação Na escola A gente não está falando Apenas De entrar com coisas novas No currículo Mas de olhar Para o que a gente tem E narrar E pensar isso De forma diferente Porque isso também Constrói Cidadãos Mais Perceptivos Do seu mundo Né E dessa Complexidade Do mundo E Com Menos com essa Ideia De que a história Se dirige A um grupo Específico E aos outros Cabe Aceitar Não Não cabe aceitar Cabe Refazer Reconstruir Ou nós Nunca teremos Esse mundo Justo Com o qual A gente Precisa sonhar Para continuar vivo Né Rita Esse mundo Que a gente Precisa sonhar Juntas Né Nikele A utopia Feminista A gente Precisa Ter isso Como horizonte Né Utopia Feminista É importante Para a gente Continuar Marchando E lutando Né E não se calando Acho que Esse movimento De não se calar É muito importante Né A minha frase No Facebook Lé Rita Não me calo Porque Essa ideia Do não se calar Tem a ver Com a questão De que Da forma Que eu entendo Ser O feminismo Né E como que ele pode Contribuir Na emancipação Humana Né É claro que Aqui a gente Está falando De meninas Mas a emancipação Humana Como um todo Como eu disse A gente A gente fala De feminismo Porque a gente fala E é feminista Porque tem machismo Né Não Não é Porque a gente Está inventando Outra coisa Né Não é Não é Como se fala E o preconceito Horroroso E odiondo Que rola Né De que Feminista É mal amada Feminista É isso Que é um horror Né Mas eu queria Voltar a essa ideia De que Por que Estudar o pensamento Pedagógico Latino-americano De mulheres É importante Para essa mudança Né Vocês chamam De narrativas Eu chamo Mesmo De mudança De prática E de concepção Né Porque transforma Mesmo Sabe Eu Pela experiência Que eu tenho De sala de aula Quando eu levo Para as minhas aulas Textos De mulheres Como Gabriela Mistral Acabei de postar Um texto meu Aqui sobre as pioneiras Da educação No Brasil Né A gente agora Está tentando pensar Na América Latina Quando eu levo Um texto De Nísia Floresta Quando eu levo Um texto De mulheres Para discutir O pensamento Pedagógico A gente possibilita Que esses estudantes Também pensem Né Suas propostas A partir disso Né E cria outras Epistemologias Né Que não seja Essa epistemologia Sempre Do centrado Né Como você bem disse Do homem centrado Né Então assim Você não tem noção Do quanto Depois que eu cheguei No meu campus Né Como o meu colega Meus colegas costumam dizer Não tinha nenhuma feminista Aqui Surgiu pesquisas Trabalhos de TCC Né Que tenham como interesse Problemático De pesquisa A educação de mulheres A educação feminista Né Até a questão da violência Contra a mulher Eu não atuo nesse tema Assim Não Não saberia nem Como orientar um trabalho De violência doméstica Né Do ponto de vista De que implica Outras áreas Né Enfim Conversar com outras áreas Mas assim Como surgiu Né No meu campus Essa 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 problemática Né E E pesquisas E projetos Né Então isso é muito importante Né Estudar O pensamento pedagógico Porque isso É isso que eu disse Ao retomar o pensamento Dessas mulheres Filósofas Não filósofas Educadoras Historiadoras A gente possibilita A construção De novos pensamentos De novas estruturas Né Por exemplo Eu fico orgulhosa Que as minhas orientandas Saem dos cursos De educação E chego na escola média Já chegam implementando Clube das manas Chegam implementando projetos Né Tem uma 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 Que me escreveu hoje Que está em Tonantins Que é uma das cidades Mais Mais perto de São Gabriel Da Cachoeira No Amazonas Que é a população Mais indígena Do Brasil Né 100% De população indígena Né Elas Elas estão Lá Estudando A importância Das indígenas Não ficarem mais Tão caladas Diante da violência Tem muita violência Dentro das aldeias Contra as mulheres Muita violência Vocês não fazem ideia Né Então elas estão trabalhando Com um projeto De escuta Das indígenas Então assim Eu Foi uma orientanda minha Fez um trabalho Sobre a discussão De gênero Em comunidades Não tradicionais Né Do Médio Solimões Então eu fico muito contente Porque isso mostra Que o teu trabalho Tem Tem uma extensão Né E isso muda a vida Né Porque as pessoas passam As pessoas têm Claro que elas deveriam Ter respeito Mas elas passam A pensar melhor Quando dizerem as coisas Por exemplo As minhas estudantes Que são 17 Elas ocupam quase todo As licenciaturas Do meu campus Elas não permitem mais Que professor assedie elas Não permitem Sai nota de repúdio Ih Dá uma Dá uma Dá uma balbúrdia Né Não permite mais Que os professores As assediem O último acontecimento Foi que a aluna Perguntou ao professor Mas aí dentro Dessas teorias biológicas As mulheres não aparecem Aí o professor Fez uma baita De uma piada machista E aí A minha aluna Bá Assim né Se mobilizou E o centro todo Ele teve que pedir desculpa Entende Ele teve que pedir desculpa E eu penso Que isso é Pensamento a ação Eu penso Que isso é importante Né Porque isso sai Do ponto de vista Do que Que o feminismo É algo teórico Que a teoria feminista É algo teórico Não A teoria feminista É movimento feminista É a ação feminista É teoria feminista Né Enfim É esse novelo Que a gente nunca sabe Quem tá em quem Né Enfim Então Pra comentar um pouco isso Eu Postei um texto aí Que Que é um pouco Sobre o pensamento pedagógico Das brasileiras Né As pioneiras Da educação no Brasil Não são os pioneiros Pela educação Tá Essa é uma crítica Que eu falo Não é a Nias Teixeira O pioneiro Da educação no Brasil E aí A gente precisa Trazer isso Pros nossos currículos De formação de professores E encorajar As nossas professoras Da escola A trabalhar Com esses temas Sabe Encorajar Dando ferramenta teórica Oferecendo cursos Minicursos Né Agora a gente tá Com um minicurso Sobre feminismos No Brasil Com a Iuse Que é um minicurso Que vem recheado De coisas Muito interessantes Né Conceito de Interseccionalidade Conceito de Gênero Conceito de Raça Né Então A gente pretende Nas pensadoras Ser esse lugar Né De fôlego Teórico Pra sempre Tá Se movendo Na ação Então Eu espero ter contribuído Né Todas vocês Fazem parte Do instituto Queria que vocês Acompanhassem Também Participassem Do projeto Porque foi o que eu disse Ontem Assim O projeto vai ser O que a gente quiser Que ele seja Né Se a gente quer Um Como utopia Feminista Né Se a gente quer Uma América Latina Feminista E se cuida Se cuida Se é o machista Que a América Latina Vai ser toda feminista Nós precisamos Produzir Nesse Nesse caminho Né Senão Não vai ser possível Né É isso Espero ter contribuído Foi um prazer Ter conversado Com a Suzana Apesar de a gente Se deslocar Do ponto de vista Do lugar Né Eu tô no marxismo Ela tá no decolonial Mas a gente se encontra No que diz respeito A nossa utopia Né Suzana Que é acabar com o machismo Com o patriarcado Com o capitalismo E com qualquer forma De opressão Que é horrível Né É horrível É violenta Né É isso Foi um prazer Conversar com vocês Já agradeço Rita Agradeço Suzana Só Antes da gente Finalizar Né Comentar O que tu trouxe Que eu acho Que é uma coisa Que também é muito Cara Pra Suzana Que é A questão Da literatura Né Como um dos Caminhos Quando tu traz o Clube das Manas É um clube de leitura Né E o quanto a literatura Pode ser um desses Nossos espaços Né De alcançar Essas meninas De fazê-las Questionarem Né A vida O mundo Eu acho Que nós ainda Temos uma escola Focada demais Em constituir Crianças Adolescentes E jovens Cujo papel Como educando É dar respostas E Na minha utopia A formação Do educando É para que ele Faça perguntas Cada vez mais Perguntas Né Perguntas Sobretudo De forma A poder Extrair Respostas Verdadeiras Seja de si mesmo Seja dos professores Seja Né Do sistema E Aprender a lidar Com isso E E quando a gente Fala Da teoria Feminista A gente está Falando também De uma teoria Crítica Né Que Cujo papel É esse É fazer perguntas Né É fazer perguntas Para o sistema Econômico Isso é válido Isso está beneficiando A quem Né Fazer perguntas Para a cultura Mas espera aí Essa cultura É de quem Para quem A quem ela serve De que forma Ela Beneficia Ou prejudica As pessoas De acordo Com a sua cor De acordo Com o que ela ganha No final do mês De acordo Com o lugar Em que ela vive Então É uma série De perguntas Que nós Temos E precisamos Fazer cada vez mais E ensinar A que façam Perguntas Nós vamos Talvez seja Essa Um dos elementos Mais radicais Esse processo Todo Que é Imaginar o educando Não como aquela criatura Que fica sentada O educando A educanda Né Que fica sentada Olhando Esperando O momento De dar uma resposta Não A gente quer que eles Façam perguntas Dentro E fora Da sala de aula Isso às vezes É desestabilizador A gente sabe Né Para alguns Colegas Mais tradicionais Para famílias Mais tradicionais Mas vejam A construção A construção Da utopia Não se faz Com o tipo De tijolo Que a gente Tem aí A gente tem Que fazer Um tijolo Novo Mais potente Com 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 mais vontade De modificar As coisas E não De ficar Só parado Lá na parede Eu não sei Se a Suzana Quer falar ainda Alguma coisa Para a gente Terminar Eu gostaria Que ela Se despedisse Também Eu acho Eu fiquei Te escutando E sim Concordo Plenamente Com essa sua Ponderação Eu acho Que assim Mais do que Trazer respostas Né Nós Feministas Nós Acadêmicas Nós Sei lá o que Mais Mais do que Trazer respostas A gente Quer estimular Que se façam Perguntas Eu acho Que você Resumiu A expectativa Que Porque é isso Nós estamos No campo Do feminismo É basicamente O campo Da crítica Você resumiu Muito bem Porque é você Se permitir E se autorizar A questionar Aquilo que está Sendo dito Como sendo A palavra final E a verdade Sem admitir Uma Controversa Uma contradição E Isso é o fim Do pensamento O Brasil Ele padece Hoje Ele padece Adoece O Brasil Está doente Está doente Quando você vê A crítica Que esse país Tem feito Em políticas Governamentais Uma figura Como Paulo Freire Entendeu? É porque Adoecemos Adoecemos Não nós Que estamos Aqui Tentando Trazer Um pouco De 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 inquietação Como é bom Ter inquietação Como é bom Ter dúvida Como é bom Perguntar O tempo todo E ter dúvida E não ter resposta Ah que legal Não tenho resposta Não sei Gente Qual o problema Vamos não Vamos Eu assim Eu particularmente Vamos não saber Muita coisa Vamos perguntar mais Eu acho que é isso Ter mais Ter mais Angústia Ter mais dúvida Ter mais inquietação Porque Do jeito que está Essa amorosidade Essa Essa ausência De De pensar Educação Como espaço De criticidade No sentido da Do questionar De questionar As coisas Como sendo Ah Aí você vai ter A cloroquina Como remédio Como assim Cloroquina Como assim Né Como assim A covid Nos traz Muita reflexão Sobre o que nós Vamos ter Daqui pra frente Né Eu acho Que é um momento Crucial Pra gente começar A A fazer aí Um Movimento Movimento Antipedagogia Autoritária Obrigada Pelo convite Eu que agradeço Muitíssimo Muitíssimo E essa mensagem Que tu traz No fim Aí De que Não são Nossas certezas Né Que constroem O futuro São nossas dúvidas Né Porque são as nossas dúvidas Que nos colocam Pra caminhar Pra buscar Pra aprender Elas são a base Né Da ciência Do conhecimento E vocês duas São filósofas Né E a gente sabe Que isso Tá na raiz Da filosofia Né Fica só Minha imensa Gratidão Né Susana Rita As meninas Que fizeram A interpretação Das libras Muito 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 Obrigada Wellington Né Que garantiu A nossa parte Técnica Aqui E a todo Pessoal Que assistiu Tem várias Decladações De amor Pra vocês Ali No chat Eu fui colocando Os textos Como que ele faz Pra ver O chat A gente não consegue ver É Não É lá No facebook Ah No facebook Ah O chat Tá lá No facebook Na página Da Pró-reitoria De extensão O pessoal Tá comentando Lá Tá Então tem várias Decladações De amor Pra vocês Lá Tá E fica Então minha gratidão A gente encerra Por aqui Mas Gente Tem a página Do G1 No facebook E quem tiver Interesse Em participar Dos nossos Projetos De extensão A gente está agora Com dois clubes De leitura Um chamado Conhecimento é poder Em que a gente está lendo Um livro De uma Um livro feminista Por mês Mas a gente tem Escolhido livros Mais acessíveis Menos acadêmicos E a gente está Com um outro Que é o Brasileiras Esquecidas Que são Romances E contos Escritos Por Escritoras brasileiras Que tem ficado Foda do cânone E a gente quer trazer Elas Pra dentro do cânone Então as nossas Discussões São Duas quartas Por mês As 16 e 30 E é sempre Muito, muito Bom Assim O trabalho Todo E é um grupo Aberto Então fica O convite Fica o convite Pra vocês seguirem Também A rede brasileira De mulheres filósofas E o grupo As pensadoras Que está se formando Esse instituto Que está se formando Pra gente Tocar as nossas Utopias Pra frente Tá? Boa noite Obrigada Até a próxima Boa noite Um abraço Um abraço Boa noite 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 O que é isso?